Eu gostaria de compartilhar com você todos os momentos da vida, até os mais simples e sem importância meu amor, por exemplo, sair com você pra passear, te sentir apoiada ao meu braço e a cabeça inclinada apoiando-se no meu ombro, sorridente e feliz, falando sem parar dos detalhes do caminho do passeio, ver você feliz ao meu lado sorrindo, alheia todo mundo que passasse, gostaria tanto de sair com você pra ouvir uma música, ir ao cinema talvez, tomar um sorvete, sentar num restaurante, em qualquer lugar, ou passear com você de mãos dadas e olhar as coisas, olhar a vida, olhar o mundo despreocupadamente conversar sobre nós dois, falar sobre nós, esse nós, clandestino docemente cúmplice que se divide em você e eu, gostaria de encontrar alguém que perguntasse, então, como vão vocês dois, e me chamasse pelo nome, te chamasse pelo nome e juntasse assim os nossos nomes naturalmente, na mesma preocupação, gostaria de poder de repente te dizer, amor da minha vida, agora vamos voltar pra nossa casa depois desse passeio? seria perfeito, seria perfeito, não seria? como se a felicidade pudesse ser uma coisa com endereço, e que estivesse lá, e que tivéssemos direito a ela, como toda a gente, gostaria de sempre poder te oferecer as minhas vitórias, os meus questionamentos, as minhas preocupações, e deitar em teu colo, abstraindo-me por um instante do mundo, queria compartilhar com você, os momentos menores da minha vida, os pequenos detalhes, porque os grandes detalhes, já são todos seus, te amo meu bem, isso é só o que posso sentir nesse momento, e assim, sinto-me muito feliz com esse amor, eu te amo minha linda, em minhas orações, eu sempre peço a Deus, para que não me tire o dom, esse dom carinhoso, de te falar gostoso, aos ouvidos, que te amo, ah, meu bem, isso é tão importante, ter a liberdade, e a sensibilidade, de poder dizer pra você, palavras de amor, pra alegrar o seu coração, pra aquecer seu coração, nesse momento, e dizer, que eu te amo, você, minha senhora amada, eu te ofereço, minha vida, o meu coração, te ofereço, esse meu desejo, de viver com você, esse momento, gostoso, e compartilhar, muito mais do que momentos de alegria, detalhes, pequenos, da minha vida, para que acrescente um pouco mais de sentimento, a esse prazer, chamado amor, eu te amo, minha pequena, por isso, eu gostaria de te falar, todos os dias, o que eu sinto, falar do amor, com amor, com coração, ardente, em alegria, por anunciar ao mundo, tudo o que eu gostaria, de compartilhar com você, pois, esse amor, tem uma importância, tão singela, tão linda, tão bela, que eu não posso, me abster, de dizer a você, todos os dias, com minhas declarações, de amor, o quanto, sou apaixonado, por você, quero te ver feliz, te ver sorrir, sorrir ao seu lado, esquecer do mundo, esquecer até mesmo do passado, e realmente, caminhar sorridente com você, nesse caminho da vida, de mãos dadas, ao lado dessa minha princesa, tão querida, que é você, meu amor, eu te amo, amor da minha vida, eu te amo muito, esse é o sentimento, mais puro, que possa existir, em todo o mundo, um amor, cheio de vontades, de cuidar, com carinho, com esmero, e alcançar a vitória, de dois apaixonados, que caminham, lado a lado, do mundo, esses são os ensinamentos, da vida, esquecer as preocupações, e pensar somente, em uma única paixão, a paixão, de estar, todos os dias, ao lado, da mulher, da minha vida, que me faz, o mundo, mais colorido, feliz, um mundo, sorridente, cheio, de arco-íris, pássaros, que cantam, como nos contos, de fada, ah, meu amor, quero compartilhar, com você, meus dias, quero compartilhar, meus sonhos, e a minha poesia, por isso, gostaria muito, meu bem, que você segurasse, em minha mão, caminhasse, ao meu lado, todos os dias, e se aceitasse, aceitasse ser minha, só minha, para a vida toda, esse é o meu desejo, o meu pensamento, a minha vontade, de fato, meu bem, é isso, sentir você, segurando, em meu braço, caminhando, sorridente, feliz, pela vida, feliz, por estar, ao meu lado, sendo cuidada, sendo protegida, sendo guiada, pelo seu mineirinho, apaixonado, e em qualquer momento, ou determinado tempo, possamos compartilhar, muito mais, do que os nossos sonhos, mas a nossa vontade, de assinarmos, o mesmo sobrenome, ah, como eu quero, ter você, ao meu lado, para sempre, eu seria, um eterno, apaixonado, amor, da minha vida, que a felicidade, seja, o início, e o término, de nossos dias, que, eu estarei, sempre, ao seu lado, para te mostrar, que vale a pena, se entregar, a um coração, apaixonado, um coração, que não tem medo, de anunciar, ao mundo, a todos, o quanto, é louco, de amor, por você, minha doce senhora, motivo, da minha, mais pura, felicidade, na vida, por isso, te mando, beijinhos, abraços, e esta, linda, declaração, de amor, para que, entendas, o quanto, sou, apaixonado, por você, e agora, que eu te, abri o coração, e contei tudo, espero, que com carinho, você também, deixe seus comentários, e fale, aqui, para o seu mineirinho, tudo, o que gostaria, de compartilhar, um beijo, minha doce coelhinha, e até a nossa, próxima, declaração, de amor, tenha, lindos sonhos, doce.